O presidente da Ucrânia afirmou que a guerra começou na Crimeia e deve terminar com a Crimeia libertada, alertando que não haverá uma paz estável no Mediterrâneo enquanto a Rússia usar esse território como base militar. A presença de ocupantes russos na Crimeia é uma ameaça para toda a Europa. E para a estabilidade global, a região do Mar Negro não pode estar segura enquanto a Crimeia estiver ocupada, afirmou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.